Para as Nações Unidas e para este Centro de Informação da ONU para o Brasil, a questão da África, a questão dos afrodescendentes é um tema crucial. Decidimos, como Centro de Informação da ONU, nos engajar numa campanha, a criação de uma década dos afrodescendentes, ou seja, desde a anossidiação das Nações Unidas, do mundo, com relação a este tema. Nós produzimos um evento chamado Encontro das Áfricas, no qual tivemos 40 artistas, gente do Senegal, Cuba, artistas que vieram de São Paulo. Foi um momento importante com a presença de uma ministra de Estado da Secretaria de Igualdade Racial. O governo brasileiro tem estado particularmente empenhado em mobilizar todos os países para que as Nações Unidas aprovem a instituição dessa década internacional dos afrodescendentes. Para o Brasil, um programa como esse, um programa de observação profunda, extensiva e intensiva do que foi a escravidão e suas consequências, é um programa de muita importância. Gostaria, portanto, de parabenizar a ONU por essa iniciativa, convocar todos os brasileiros no sentido de atender a esse chamado da ONU. A proposta é que esse evento se multiplique por todas as cidades do Brasil numa data muito especial, que é o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. A consciência negra é um projeto e cada ano tem que seguir profundizando-se. A África habitam muitos países, muitas regiões, então juntar todas essas reuniões que estão dissipadas na América Latina mediante a cultura é algo genial. É uma data que ela é lembrada por uma parção, por uma tribo, digamos assim, por um povo. Música Estica que pudesse manifestar a diversidade cultural do afrodescendente no Brasil. No caso, aqui atrás, tem os painéis de uma exposição que a gente adaptou de Nova York, o Pra Sempre Livre, do DPI, que tem 22 painéis. Nós isolamos seis temas principais e cada tema gerou um quadro desse, alguns feitos com grafite, outros com pintura e colagem. Um tema seria a África antes da colonização, o tráfico transatlântico de escravos, a escravidão, a exploração do trabalho do afrodescendente, do africano, o fim da escravidão, a libertação, a valorização do homem negro. O sexto seria Zumbi, que é o ícone, o grande herói da resistência da escravidão no Brasil. Essa exposição, ela deve ser desdobrada em algumas outras peças e suportes com conteúdo produzido pelo DPI e exposta no próximo mês de março, idealmente no dia 25, quando teremos o dia de lembrança das vítimas do tráfico transatlântico de escravos. Aplausos